Questão 8. Determine a equação da reta pelo ponto 2,0 perpendicular à reta que passa pelos pontos 2,0 e menos 1. Veja bem, tem uma reta que eu devo encontrar a equação que passa por esse ponto 2,0 e ela é perpendicular à reta que passa pelo ponto 2,0 e menos 1. Então, se eu encontrar o coeficiente angular dessa reta, eu encontro depois, em seguida, essa reta aqui. Mas, ao invés de calcular o coeficiente angular, eu vou calcular essa reta aqui. Eu sei o seguinte, que a função que descreve essa reta é do tipo f de x igual a mx mais m. Daí, então, eu tenho que, se eu calcular o f de 2, eu vou obter zero. Por quê? Porque passa pelo ponto 2,0. Bom, daí, então, eu consigo montar uma equação. Qual a equação? Substitudo 2 no lugar do x, eu tenho 2m mais m é igual à imagem, que é zero. Se eu calcular f de menos 1, eu tenho 1. Então, eu vou escrever aqui, f de menos 1 é igual a 1. Bom, daí eu tiro, então, o quê? Que menos m mais n é igual a 1. Bom, com isso, eu consigo montar, então, um sistema com duas equações. 2m mais n é igual a zero. E menos m mais n é igual a 1. Bom, se eu multiplicar a segunda equação por 2, eu vou obter um novo sistema com duas equações equivalente ao primeiro. Vou copiar a primeira equação. 2m mais n é igual a zero. E vou multiplicar cada termo por 2. Então, eu tenho menos 2m mais 2n é igual a 2. E se eu somar termo a termo, eu vou obter uma terceira equação. Esse com esse, zero. n mais 2n é igual a 3n. Zero com 2, 2. Bom, daí eu tenho, então, que o n é igual a 2 terços. Bom, se o n é igual a 2 terços, eu substituo nesta equação aqui o valor de n e descubro o valor de m. Então, eu tenho lá menos m mais 2 terços é igual a 1. Bom, eu posso multiplicar por 3 para facilitar a minha vida. Então, eu tenho menos 3m mais 2 igual a 3. E aí, eu tenho menos 3m é igual, subtraio 2 aqui, subtraio 2 aqui, eu tenho quanto? Eu tenho 1. Agora, eu posso dividir por menos 3 e eu vou ter quanto? m igual a menos 1 terço. Bom, com isso, então, eu descobri o valor do coeficiente angular m e do coeficiente linear n. Então, eu posso escrever minha função f de x que é igual a menos 1 terço de x mais 2 terços. Bom, lembrando que aqui é o meu coeficiente angular, menos 1 terço. Então, o coeficiente angular da reta que eu procuro, vou chamar de m2, ele é igual a menos 1 sobre m. Bom, então, ele é igual a menos 1 sobre menos 1 terço. Então, quer dizer que ele é igual a 3. Bom, sendo igual a 3, eu vou agora calcular a reta que tem esse coeficiente e que passa pelo ponto 2, 0. Bom, a reta que passa pelo ponto 2, 0, ela tem, então, a equação g de x igual a m2x mais n. O m2, nós já sabemos o ponto que vale. Então, fica g de x é igual a 3x mais n. Só que, por qual ponto que o enunciado fala que a reta passa? Ela passa pelo ponto 2, 0. Então, eu vou descer lá e vou escrever o seguinte. Que g de 2 é igual a 0. Bom, g de 2 é a mesma coisa que 3 vezes 2 mais n, que é igual a quanto? A 0. Então, daí eu tiro que n é igual a menos 6. Bom, se ele é igual a menos 6, então, eu tenho que a minha g de x é igual a 3x menos 6. Então, com isso, eu descobri a reta g de x igual a 3x menos 6, que é perpendicular à reta f de x menos 1 terço de x mais 2 terços. E assim está resolvida a questão 8. Enquanto isso, eu tenho que ver com a reta f de x. E eu tenho que ver com a reta f de x. E aí eu tenho que ver com a reta f de x. Obrigado.